E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molecada. Estamos aqui no novo evento que tá rolando aqui toda hora no mapa de Vênus. E pode ser também no evento que tá indo na Terra, tá vindo em Marte. Fica à vontade onde vocês quiserem, que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje um bugzinho aí de duplicar os baús, beleza? Que quando você mata o boss, vocês vão ter um limite de tempo ali que vai aparecer no canto inferior esquerdo ali pra vocês acharem um baú na área, nesse local aí que a gente tá, beleza? O baú dropou logo ali na frente, facinho, tranquilo demais. Aí a gente vai pegar o baú e o mais rápido possível... Eu não tava com o Pardal muito rápido aí, tá? As raids são bem mais rápidas, eu tento escolher eles. E aí a gente vai sair dessa área e ir pra uma área seguinte que dá loading, beleza? A área mais perto aí que eu vi é a Cidadela mesmo, que é onde acontece o outro evento. Então eu indo pra lá, então vocês vão correndo nesse percurso que eu tô fazendo aí agora. Quando chegar ali no canto inferior esquerdo também vai aparecer o nome de outro local, que é a Cidadela. Quando aparecer, calma aí que já vai chegar. Aí vocês vão pegar e vão voltar o caminho, aí acabou de aparecer. Aí vocês voltam o caminho todo, pegam o baú novamente, assim vocês vão poder aumentar muito a chance de drop de vocês e duplicado, vamos dizer assim, né? E nisso vocês vão pegar e voltar novamente, sentindo a Cidadela, que vai tá rolando outro evento lá em seguida. Assim vocês vão pegar quatro baús em dois eventos, beleza? Um em cima do outro. Então é muito fácil pra vocês conseguirem farmar o baú de vocês, pegar aquela chave que todo mundo quer, que é da prisão dos anciões, que eu acabei não ganhando nenhuma por enquanto, que o meu loot é uma merda, mas beleza. Vamos lutando aí pra ver se a gente consegue mais alguma coisa, mais algum itemzinho bom, e eu venho aqui mostrar pra vocês, beleza? Esse foi o vídeo, pra vocês tenham gostado, dá aquele like, ele favorita se possível, se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Fui! Fui!